Tenham esse filtro, a capacidade de filtro de o que eu preciso, o que eu não preciso, o que é melhor para mim, quem está comigo, quem vai comigo. Vocês têm de ter essa capacidade de análise, porque é isso que vai fazer pessoas de sucesso. Besides crer, besides fé, é importante saber quem nos rodeia para nos acompanhar ao sucesso. Estás a entender? E é um exercício que eu fiz e tem trazido bons resultados. E eu acredito que todo o sonho que vocês têm desse lado, toda a visão, como eu disse antes, é válida. Metam isso na cabeça, ainda que demore, o tempo vai chegar, porque tudo é válido. Deus não te colocou a ver uma coisa para não dar certo. Yo, como é que é pessoal? Na boa daqui fala o DJ Deusson. Estou aqui para convidar a todos para o melhor podcast da Moz. Yo, fiquem ligados.